Por que será que a PEC dos combustíveis, a PEC dos benefícios, tudo isso está chacoalhando o mercado e principalmente jogando a nossa bolsa de valores para baixo? Como vocês podem ver nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês do Trade Map, a gente chegou a bater aí há pouco menos de um mês quase 113 mil pontos e agora a gente continua namorando aqueles 100 mil pontos. Mas é importante lembrar que a gente chegou a bater sim 96, 97 mil pontos há poucos dias atrás. Enfim, muita gente olha essas medidas e entende que talvez num curto prazo pode sim ser positivo para alguma parte da sociedade, mas existem efeitos que podem acontecer lá na frente e basicamente é isso que o mercado está de olho. Então me acompanha até o final do vídeo porque eu quero trazer os principais motivos que talvez está trazendo esse certo receio para a nossa bolsa de valores. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui também, inscreverem-se aqui no canal caso vocês sejam novos e gente, se você ainda não utiliza o Trade Map, o link está aqui embaixo na descrição. Você pode já começar a utilizar, tem várias funcionalidades gratuitas, mas claro que eu convido vocês também a conhecerem os planos para você melhorar e incrementar então as suas informações, as suas análises para o mercado, beleza? Bom pessoal, o negócio é o seguinte, muito tem se discutido nessas últimas duas semanas, três semanas a PEC dos combustíveis e também a PEC dos benefícios. Basicamente a gente precisa primeiro entender o que são essas PECs. Então as PECs na verdade elas são uma emenda constitucional, né? Então ela tenta modificar alguma coisa ali na Constituição e aí para isso é óbvio que precisa ser aprovado nas duas casas, né? É importante a gente entender isso porque quando a gente fala dessas PECs não necessariamente do jeito que elas saem ali da proposta, elas vão se consolidar lá na frente porque dependendo do jeito que elas passam por cada uma das casas, né? Seja pelos senadores, sejam pelos deputados, então elas podem ter ali algumas modificações e acabar de uma maneira diferente. A questão é o seguinte, né? A PEC dos combustíveis veio com toda aquela questão da tributação, eu já trouxe isso em um vídeo recente aqui no Trade Map e aí muitos olharam para essa PEC entendendo que, olha, no curto prazo sim pode ter um impacto positivo dados os índices de inflação que a gente tem e talvez você cortando ali alguns tributos, tudo isso faça sim com que a gasolina seja reduzida e eu acho que muitos de vocês já devem ter percebido isso diretamente na bomba só que uma preocupação que permeava em cima de tudo isso é nós estamos reduzindo impostos, mas nós não estamos reduzindo gastos do Estado então essa conta, se nós não conseguirmos reduzir gastos do Estado ou arrecadar em alguma outra ponta pode vir uma conta mais feia lá na frente, né? Então, dado toda essa análise que o mercado acaba fazendo em cima dessas PECs a gente já começa a ver os primeiros impactos sobre essa questão da PEC dos combustíveis, né? E aí vem, claro, a PEC dos benefícios, né? Essas PECs, é claro que a gente fala de forma separada, mas elas estão andando muito juntas porque todas estão tentando sanar um problema que nós e, na verdade, o mundo inteiro está vivendo que são justamente essas inflações, né? Esses índices de inflação mais altos. Aqui no Brasil nós passamos dos dois dígitos é claro que a gente começa a fazer uma curvinha para baixo e até inclusive tem uma expectativa, né? Que ela vem um pouco menor na comparação mensal ali para os próximos períodos justamente por conta dos combustíveis mas basicamente nós entendemos que nesses últimos dois anos a inflação realmente pegou forte no cidadão e aí essa PEC dos benefícios, por exemplo, ela vem para aumentar o benefício, né? O auxílio Brasil de R$400 para R$600 além de fornecer, por exemplo, um auxílio para os caminhoneiros de até R$1.000 Dentro de tudo isso, eles também querem zerar ali a fila de quem estava esperando para ser aprovado ali a questão dos benefícios então tudo isso, toda essa PEC que movimenta essa questão dos benefícios de também aumentar o vale gás e tal tudo isso antes estava ali na faixa, o custo, né? Eles estavam estimando um custo de R$35 bilhões tudo isso subiu para R$38 bilhões e agora já se fala de mais de R$40 bilhões e aí muita gente pergunta beleza, mas tudo isso não vem para ajudar no curto prazo essas pessoas que realmente perderam o poder de compra e que está realmente muito difícil fazer a conta fechar no final do mês em tese, gente, é claro que a gente entende que, olha, no curto prazo tudo isso pode acabar sim ajudando de certa forma só que existem algumas preocupações quando a gente começa a entender e conversar com as pessoas do mercado a primeira é que eles estão aprovando essa PEC mas existe um grande receio que ao invés disso ser algo temporário até que a gente consiga organizar a casa isso se estenda ainda mais trazendo mais custos para o governo Outro ponto que é muito preocupante é justamente a questão do teto dos gastos e aí o que acontece? O teto dos gastos, como eles estão tentando tirar isso de dentro do teto dos gastos e jogar em uma outra ponta para realmente conseguir implementar esses benefícios e aprovar essas PECs ainda assim a gente acaba mexendo no fiscal do país Por que é importante a gente olhar tudo isso e por que o mercado fica preocupado em relação a isso? Ainda que a gente tenha conseguido diminuir um pouco a relação da dívida do país com o nosso PIB pelo menos olhando os dados do ano passado ainda assim nós temos que entender que tudo isso aconteceu também por uma questão inflacionária Então vamos lá Brasil é muito exportador de commodities e aí vamos supor que você exportava uma commodity por 10 dólares e aí de repente teve uma escalada de preços e agora você exporta por 20 dólares Consequentemente a alíquota que antes incidia sobre 10 agora incide sobre 20 e consequentemente o governo também arrecada mais e aí ele também consegue diminuir um pouco ali a sua dívida em relação ao PIB Então basicamente o que a gente teve nesse último ano sim foi esse crescimento do PIB e também uma diminuição da dívida mas muito por questões inflacionárias e não porque talvez nós conseguimos sim aumentar consideravelmente as exportações ou talvez diminuímos os gastos do governo Entendendo que talvez a gente vai seguir mais ou menos nessa toada de gastos e tudo mais porque não se fala muito de cortar tudo isso Então existe essa preocupação que dado em algum momento que a gente consiga estabilizar ali em partes essa questão das inflações e da escalada de preços principalmente quando a gente fala de commodities provavelmente a gente volta a se endividar porque em tese você corre risco de em algum momento arrecadar menos o governo ainda não se propôs a gastar menos e aí essa questão, esse risco fiscal acaba crescendo e tudo isso a gente volta a impactar, por exemplo, até mesmo o dólar porque basicamente quando o gringo ele olha para o nosso país ele pensa em fazer investimentos ele tenta analisar o risco que ele está correndo e quer queiram ou não essa questão do risco fiscal as nossas políticas tudo isso pesa bastante então a partir do momento que tudo isso acende um alerta para os investidores no fim das contas a gente pode acabar vendo o dólar subir porque você pode ter uma evasão da moeda e também tem que considerar que o nosso dólar ele trabalha no que a gente chama de câmbio flutuante sujo porque basicamente a moeda é negociada diariamente pelo mercado e aí é claro que o governo pode em determinados momentos o banco central fazer algumas intervenções alguns leilões, alguns swaps para tentar controlar o preço do dólar dentro de uma banda que ele considera ok para a atual conjuntura mas de qualquer maneira como é o mercado que precifica tudo isso nada impede do dólar ficar mais caro como já ficou vocês podem inclusive ver nesse gráfico aqui que ele subiu bastante também nessas últimas semanas nesses últimos meses eu lembro que a última vez que eu fiz um vídeo de dólar eu estava falando sobre o dólar a 4,70 4,73 que eu acho que ele ia deixar saudades naqueles patamares e realmente agora acima de 5,40 a gente começa a ver isso novamente mas basicamente é isso que acontece e aí quando a gente vê o dólar subindo como que isso impacta novamente na questão de inflação? existem muitas commodities que sim são dolarizadas e isso também acaba impactando na cesta de produtos quando a gente vai fazer aquele cálculo da inflação então se o dólar subir pode ser que a gente veja por exemplo o arroz subir porque o cara que por exemplo vende arroz aqui dentro aqui no Brasil e vende arroz lá fora se ele está conseguindo ganhar mais em dólar ele ou vai vender tudo lá para fora ou ele vai equivaler o preço aqui no Brasil para compensar ele continuar vendendo aqui então basicamente a gente consegue ver o impacto do dólar dessa maneira na nossa cesta de produtos e isso pode impactar também na inflação e esses são os efeitos que nem todos os investidores ou nem toda a população acaba enxergando então muitas vezes algumas soluções elas podem sim impactar positivamente no curto prazo mas precisam ser monitoradas de perto de como tudo isso vai ser impactado lá na frente novamente para essas pessoas que talvez estejam sendo beneficiadas nesse curto prazo fazendo essa análise claro de uma forma relativamente simplista porque eu realmente queria que todo mundo entendesse os impactos que isso traz para o mercado é basicamente isso que o mercado está olhando que os investidores estão olhando e isso que faz com que o nosso mercado fique chacoalhando dessa maneira e namorando esses 100 mil pontos de repente 97 mil pontos fica arriscando ali cair um pouquinho mais porque existem muitas incertezas do que ainda vai acontecer esse ano dado que nós temos eleições e também os impactos de todas essas medidas que a gente está adotando hoje no ano que vem ou até mesmo em 2024 então tudo isso gera muita incerteza e o que o mercado não gosta é justamente de incerteza então por isso que a gente vê tamanha volatilidade beleza? Bom pessoal, espero que tenha ficado claro mas me contem aqui embaixo o que vocês estão achando de todas essas PECs se vocês acham que vai ser mais positivo ou não se vocês estão vendo que isso vai acabar impactando negativamente escreva aqui embaixo que a gente está sempre atento aos comentários eu me despeço por aqui mas vejo vocês então no próximo vídeo do Trade Map